Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Próximo da 1h da manhã desta segunda-feira, 20 de março, a Brigada Militar de Guaíba foi acionada devido a um incêndio. No local, os policiais, acreditando que o corpo de bombeiros não chegassem a tempo, entraram na residência, quando ouviram o proprietário da cata pedindo socorro. Os policiais, com dificuldade de enxergar devido à fumaça, conseguiram resgatar a vítima. Todos passaram por atendimento médico e passam bem. O soldado Tiel, que é salva-vidas e retornou há poucos dias da Operação Golfinho, falou sobre o ocorrido. Uma ligação, estava do 190, e havia uma vítima dentro de uma residência que estava pegando fogo e havia um veículo também pegando fogo próximo à nossa residência. Prontamente, a patrulha tá com volta de Guaíba. A gente deslocou do centro para atender a socorrência na X4, na colina. Nós chegamos lá rapidamente, o fogo já estava alastrado ali, e o carro totalmente incendiado, e nós conseguimos chegar até a porta. A porta estava fechada, estava cadeada, a gente gritava para ver se tinha alguém. Ninguém falava nada e o pessoal dizia, olha, a gente não sabe se tem ou se não tem, e tivemos que quebrar a porta, a gente quebrou a porta, nós três quebramos a porta. arrebentamos a janela para sair um pouco da fumaça, era muita fumaça e tinha um sofá na frente, que estava pegando fogo. Daqui a pouco a gente começou a chamar, chamar, e aí ele falou, tem gente, tem gente. E ele tá, aí prontamente a gente se alcançou duas vezes, entramos com aquela fumaça mesmo, entramos por baixo, rastejamos, puxamos ele de dentro do quarto. O Paulo tá aí com a gente, vivo, graças a Deus.